Olá! Olá alunos do Vitória Ensina em Casa, prontos para mais uma aula de Geografia hoje? Vamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais e o que o ser humano está fazendo aí para transformar, né? E para ter como retorno um benefício desses recursos que a natureza oferece. E aí, preparados para lançar a aula? Prontinhos? Atentos? Então, ó, foco na aula. Vamos lá? Os recursos da natureza e os seres humanos. Vamos lá ver o que esse tema traz de muito novo para a gente, de novidade, de conhecimento. Vamos ver. Vamos lá estudar junto comigo. Pessoal, vamos primeiramente observar algumas imagens aqui que eu vou trazer para vocês. Presta bem atenção. Olha lá. Primeira imagem, linda, né? Uma cachoeira. Ai, que belíssimo. Quem não queria estar ali embaixo daquela cachoeira, tu manda aquele frescozinho, naquela água belíssima. Paisagem linda, não é isso? Observem essa outra imagem agora. Hum, uma sala de estar. Temos aí algumas portas, uma cadeira, né? De balanços, sofás, um tapete, um piso bem lisinho de madeira, não é isso? Observem todos os detalhes dessa imagem. Perfeito. Passando, mais uma imagem. Uma, sei lá, uma extração de algum minério, algum local, né? Onde utiliza-se aí, escavadeiras e tudo mais. Uma área em que existem muitas pessoas trabalhando na extração de algo, não é verdade? Observaram bem? Prestaram atenção nessas três imagens? Vamos lá, seguindo. Analisando as imagens, vê só. O que as imagens mostram? Cada uma tem um perfil diferente, que mostra algo diferente, tá bom? A natureza formou os elementos mostrados na imagem 1, que é a da cachoeira. Quem criou os elementos mostrados na imagem 2? Quem foi que criou eles? Hum? Na primeira imagem, foi a própria natureza, né? Que elaborou essa paisagem belíssima. E na segunda, esses objetos que existem dentro dessa sala de estar, esta sala de estar, quem criou esses elementos? Na última agora, a exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais. Qual das imagens mostra isso? Que a gente, tirando, tirando, tirando tanto a natureza, pode trazer algum malefício para ela? Seria a imagem 3? Em sua opinião, a natureza está presente nos elementos mostrados na imagem 2? Quais são os elementos da imagem 2 que a gente pode retratar a natureza? Perguntas para ficar aí, vagando na sua mente e você encontrar as respostas durante toda a nossa aula de hoje. Então, preste atenção. Vocês sabem o que são recursos naturais, pessoal? Os recursos naturais são elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. Alguns deles são a água, por exemplo, o ar, o solo e a vegetação. Sem eles, a nossa existência no planeta torna-se difícil. Por isso, é importante conservá-los e preservá-los. Ok? O que são recursos naturais? Vamos lá. Matéria ou energia presente na natureza, essenciais ou úteis ao homem. Foca aí nessa imagem para poder a gente ver mais ou menos uma explicação bem rápida. Os recursos naturais podem ser consumidos muito mais rapidamente do que se formam na natureza, ou seja, é o caso dos recursos não renováveis. E os repostos naturalmente, no prazo relativamente curto, que são os recursos renováveis. Então, a natureza tem esse poder de formar recursos que duram mais tempo para poder ser produzidos e aqueles recursos que demoram em curto prazo para ser produzidos pela própria natureza. Daí, a gente denomina como recursos não renováveis e recursos renováveis. Porque dá para a gente utilizar e, assim, planejar um certo tempo para poder utilizar esses recursos. Ok? Recursos naturais podem ser não renováveis. É o caso dos minérios, das rochas industriais, rochas ornamentais, a energia nuclear, os combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Não são renováveis. Por quê? Demora muito tempo, mas muito, eu estou falando de muito tempo mesmo para poder ser produzido na natureza. E os renováveis, renováveis podem ser a energia solar, porque a gente tem a energia do sol constantemente, a energia eólica, porque a gente tem a energia do vento, a força do vento constantemente, a energia hidroelétrica, que a gente utiliza da água, a agricultura, a pesca, florestas, os hídricos, que são os lagos, águas subterrâneas, rios. Isso tudo são recursos renováveis, que a natureza tem o poder de sempre estar renovando em prazos bem curtinhos. Por isso que a gente utiliza muito, mas muito mais os recursos naturais, principalmente o nosso dia a dia, como é o caso até da energia solar. Quantos e quantos estão se utilizando de energia solar, né, para substituir a nossa energia elétrica, para economizar mais água, porque o sol está aí constantemente para a gente, se renovando a cada dia. Então é mais viável utilizar a energia solar. Deu para entender a diferença? Exatamente. Então vamos lá. Classificação dos recursos naturais. Eu tenho os minerais, certo? Que são as matérias que constituem a crosta terrestre. É o caso dos metálicos e não metálicos. Eu tenho os biológicos, certo? Que são materiais e energia que o homem pode obter a partir de outros seres vivos. Que é o caso dos combustíveis até fósseis também. Os hídricos, que é a quantidade de água superficial e subterrânea que está à disposição, certo? Na margem, né, na margem de rios ou de oceanos. Energéticos, que englobam qualquer fonte de energia. Combustíveis fósseis, energia nuclear, energias alternativas, tá bom? Esses aí são os energéticos, tá certo? Esses são os três tipos, os quatro tipos de recursos, né, naturais existentes na natureza. Seguindo. Importância da utilização sustentável dos recursos naturais. Nada a gente pode usar ao léu. A gente tem que ter um controle para usar tudo isso. Ou seja, usar de maneira consciente. Desenvolvimento sustentável. Procurar satisfazer as necessidades da população atual. Sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Então, a gente tem que, ó, se... Atender a nossa demanda, certo? Que a gente precisa. Sem prejudicar o futuro de outras pessoas. Das nossas pequenas, das nossas crianças. Tá certo? Então, temos que conservar as florestas, conservar o solo, utilizar-se de painéis solares para economizar, né, vários recursos aí naturais. Conservar a água em zonas verdes, redução, reutilização e reciclagem, automotivos híbridos, capturar e armazenar, e armazenamento de óxido de carbono, resultante da poluição. Tentar transformar aquele poluente em algo benéfico para a gente. A gente tem que tentar transformar tudo isso em algo que seja útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Usando, assim, a sustentabilidade. Tá bom? Seguindo. Por que preservar e conservar os recursos naturais é importante para a nossa sobrevivência? Por que isso é tão importante? Todo mundo fala, não é verdade? Preserve, conserve, não destrua, não faça poluição. Todo mundo alerta a gente para isso. E por que isso é tão necessário para a nossa sobrevivência? Você já parou para pensar. Você sobrevive sem beber água? Você sobrevive sem comer? Por um grande período de tempo? Então, tudo na vida da gente é uma questão de consequência. O que a gente faz hoje, amanhã tem uma certa consequência. Se a gente destrói um espaço hoje, consequentemente amanhã, isso vai trazer um certo malefício para a minha vida. Então, a gente tem que medir, a gente tem que conservar e tem que preservar, principalmente, os nossos recursos naturais. Tá bom? Vamos lá. Seguindo. A existência dos recursos naturais é essencial para a nossa vida. O ar, a água, o solo, a vegetação são importantes para que possamos viver melhor e realizar nossas atividades. Gente, você consegue sobreviver sem ar, sem água, sem um solo para poder plantar, consequentemente, a vegetação, que tem várias funções do nosso dia a dia. Então, assim, se a gente não preserva e não conserva, amanhã podemos ser prejudicados por conta desse tipo de destruição ou de poluição. Tá bom? Observe aqui essas duas imagens. Por que a moça precisa usar essa máscara nessa situação? Por que a moça está precisando usar máscara? Acredito? Olha, acredito não. É óbvio. Olha só essa primeira imagem. As fábricas soltando a quantidade de fumaça que está soltando. Que a gente nem sabe o que é que tem ali. Que provavelmente é prejudicial à nossa saúde. Então, é necessário ela estar usando máscara. Mas só porque a gente está poluindo demais o ar. Quais ações humanas podem degradar o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida das pessoas? Olha só nessa imagem. Tudo bem bonitinho, bem conservado, com painéis solares. As pessoas até andando mais de bicicleta. Uma vida mais sustentável, mais saudável. Com vários... O principal, minha gente. Olha o verde. Olha a quantidade de verde que existe nessa primeira imagem. Energia eólica, que são aquelas torres ali, branquinhas, que ficam girando. Já viram aquelas torres bem grandes, com três artes, que ficam girando assim? Pronto. Aquela ali é energia eólica. É a força do vento. Usar a força do vento para produzir energia. Agora veja o outro lado. Primeiro o sol, totalmente infértil, degradado, certo? Muitos carros, rio poluído, muitos prédios e tudo mais. Não que no outro não tenha prédio, tem também. Mas olha lá atrás, excesso de fábricas, poluindo ar. Eu fico até sem ar, só de olhar. Você já se imaginou? Num ambiente cheio de fumaça, como é que você respira bem? Primeiro você vai ter logo vários problemas pulmonares, não é? De saúde. Então é mais fácil, é mais viável, é mais saudável viver num ambiente, como na primeira imagem. Não é? O trabalho humano transforma os recursos naturais. Você já reparou na quantidade de produtos que utilizamos ou consumimos todos os dias? Desde a hora que acordamos até a hora de dormir. É uma quantidade enorme. E onde vem todos esses produtos, minha gente? Onde é que vem tudo isso? Por meio do trabalho, as pessoas transformam os recursos da natureza em produtos que atendem a sua própria necessidade. Óbvio. Assim, o minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído pelos trabalhadores para ser transformado em uma grande variedade de produtos. Armários de aço, panelas, aviões, geladeiras, carros, máquinas, máquinas industriais, etc. Do mesmo modo, quando são construídas usinas hidrelétricas nos rios, também está sendo aproveitado um recurso natural, que é a água dos rios, para atender a uma necessidade. Ou seja, que necessidade é essa? De gerar energia elétrica. Para fabricar qualquer produto, as pessoas utilizam os recursos da natureza. É ou não é? Se eu quero uma roupa, eu tenho que tirar a matéria-prima de algum lugar. Eita, se eu quero construir aqui uma mesa para colocar na minha sala de jantar, eu tenho que tirar essa madeira de algum lugar. Então, tudo vem da natureza. Tá bom? Além disso, olha, isso pode causar problemas ambientais, né? Essa tirada exagerada da natureza, sem controle, sem limite, pode gerar muitos problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição dos rios. Além disso, quanto mais produtos são consumidos pelas pessoas, maior é a quantidade de produtos descartados como lixo. O excesso de lixo é um grave problema ambiental. Mas será que em todos os lugares as pessoas utilizam os recursos da natureza da mesma maneira, na mesma intensidade? Vamos conhecer, né? Vamos ver. Olha só essa imagem aí do lado. Lixão. Vocês já conheceram algum lixão? Ou conhecem? Ou tem conhecimento de que é alguém que mora perto? Minha gente, lixão é um crime ambiental horrível. Inclusive, ele prejudica o ar, prejudica o solo, prejudica a saúde das pessoas, sem contar na visão que é o lixão, que é muito feia. Isso é um crime ambiental enorme. Isso não pode acontecer. Tem que existir, certo? Recursos, planejamento. Pra onde vai esse lixo? Esse lixo, ele tem que ser tratado. E a gente, enquanto cidadão, a gente tem que produzir menos lixo, pessoal. A gente não pode estar produzindo lixo dessa maneira, não. Tem coisas desnecessárias que a gente faz. Então, vamos produzir menos lixo. Vamos ajudar a natureza. Tá bom? Degradação ambiental e qualidade de vida. Vamos pensar nessa relação. Quanto mais eu degrado o meio ambiente, menos qualidade de vida eu tenho. Tá? Se eu destruo, eu vou me destruir também. Então, vamos pensar dessa maneira. Se você destrói a natureza, você está se autodestruindo. O avanço da ciência e da tecnologia depende da disponibilidade de recursos naturais. O que ocorre na atualidade é que o abuso na exploração da matéria-prima tem causado sérias alterações no equilíbrio natural dos ecossistemas. Então, o ser humano, o homem, está explorando tantos recursos naturais que a natureza não está tendo como se equilibrar. E está tendo um desequilíbrio enorme nos ecossistemas. Por isso que, às vezes, chove quando não deve, alaga onde não deve. Existem tantas reviravoltas da natureza que a gente não entende porquê. Mas é tudo resultado da nossa degradação. É tudo resultado da poluição. Tá? Do lixo que a gente produz. Degradação dos recursos naturais. A degradação e a escassez de terras e água colocam em perigo vários sistemas de produção de alimentos em todo o mundo. E representam um desafio para alimentar a população mundial, que pode chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. Minha gente, como é que a gente vai alimentar esse povo todo com um solo infértil, que não dá pra plantar? Porque todos os nossos alimentos vêm da natureza. E aí? Como é que vai ser? Vamos pensar muito bem sobre isso. Daí, agora, eu vou passar um desafio pra vocês. Todo mundo, alunos aqui do Vitória Ensina em Casa, pega o seu caderninho, certo? Pra fazer essa hora da atividade. Anota, pessoal. Anota essas perguntas. Pesquisa. Vai lá no YouTube. Volta a aula. Vê o que foi que a gente falou sobre o que é recursos naturais. Olha aí, ó. Escreva com suas palavras o que são recursos naturais. E a outra questão é. O que são recursos naturais renováveis e não renováveis? Beleza? Essa é a atividade de vocês de hoje, que vai escrever aí no caderninho pra fazer bem bonitinho e levar pra sua professora. Tá certo? Tô deixando aí pra vocês também na tela da sua TV, na tela do seu celular, um joguinho pra aprender aí o que são recursos naturais renováveis e não renováveis. Ô, professora, como é que a gente brinca disso? Aponta a câmera do teu celular pra essa imagemzinho onde tem esse dinossauro, ó. Tá vendo aí no meinho? Aponta pra ela, espera o link aparecer e já vai lhe direcionar pra o caça-palavra dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Pra você aí, ó, se divertir na sua casa, aprendendo com a professora Thalita na aula de geografia. Tá certo, pessoal? Pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Falamos sobre recursos naturais, o que são, o que é recursos renováveis e não renováveis. Falamos sobre degradação ambiental, sobre a ação do homem e os recursos da natureza. Falamos sobre a nossa, o nosso comportamento enquanto cidadão em poluir menos o meio ambiente. E aí, ó, não causar, né, o desequilíbrio dos ecossistemas. Tá certo? Então, espero que todos tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, vai lá no YouTube, volta um pouquinho, assiste tudo bem direitinho. Faz a hora da atividade da gente pra vocês aprenderem e manterem aí, ó, o foco e não se desviar dos assuntos de geografia. Tá certo? Então, beijos em todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.